E aí galera, tudo certo com vocês? Gente, não estranho Eu estou usando a mesma camiseta É porque eu gravei dois vídeos no mesmo dia Com essa camiseta Eu já queria, já estava aqui sentado E eu tinha um tempo a mais, eu falei assim Ah, vou aproveitar pra gravar esse vídeo Que nada mais é do que o diário Da minha dieta Hashtag secabucho Eu fiz um vídeo já, vou deixar ele linkado aqui No box de informações e aparecendo aqui em cima Também nos cards Só que mostrando o que eu comi durante um dia todo Eu não tenho muita experiência em gravar vlogs Eu não sei, eu não gosto muito dos vlogs que eu gravo Mas eu registrei tudo e deixei aqui no canal Porque algumas pessoas pediram pra eu mostrar O que eu estava comendo, como que era a minha Como que era a minha rotina diária Então eu gravei e se você quiser assistir Depois é só clicar aqui embaixo No box de informações, tá bom? Eu separei aqui algumas perguntas que eu mesmo fiz Pra eu responder, pra ficar mais fácil desse vídeo Pra ele ficar um pouco mais dinâmico, tá? Então se vocês quiserem saber O diário da minha dieta secabucho É só continuar assistindo ao vídeo Vou começar esse vídeo pra ele não ficar muito longo Tem mais ou menos dois meses que eu comecei essa dieta E eu resolvi apelidá-la de hashtag secabucho Porque a minha meta sempre O meu foco é perder a barriga E como eu sempre chamo a minha barriga de bucho Então eu resolvi colocar hashtag secabucho Gente, eu tô com espinha horrorosa aqui Desconsiderem Eu sei que agora que eu falei vocês vão ficar olhando Mas tentem não olhar e focar aqui no meu conteúdo, tá bom? A primeira pergunta é por que eu comecei? Bom, vamos lá. Eu comecei porque eu gravei um vídeo De monte três looks com uma peça só Que era uma camisa pra montar três looks E eu gostei tanto do vídeo Só que resolvi postar ele aqui no YouTube Só que quando eu fui ver eu tava muito gordo A camisa que eu estava usando Ela estava quase explodindo Então eu falei assim Gente, eu preciso fazer alguma coisa Porque não tá bonito no vídeo E outra Eu precisava cuidar um pouco mais da minha saúde Eu já tenho quase Só um tiozinho já Então eu preciso cuidar da minha saúde E pra quem não sabe eu sofro de hipertensão Então o sobrepeso ele e a hipertensão A gente sabe que se juntar os dois Não vai levar a um fim muito legal Então eu resolvi E claro, muitas pessoas falaram Ah, que é modinha que não sei o que Porque todas as blogueiras estão fazendo dieta Querendo ou não Elas fazendo dieta Isso nos estimula Nos incentiva, sabe? Então eu aproveitei Que as minhas blogueiras favoritas Estavam também fazendo dieta E cuidando mais da saúde delas E resolvi cuidar da minha também Por esse motivo então Porque não ficava bonito no vídeo Ah, e tem uma outra coisa também Eu tenho 1,80m E se eu fosse uma pessoa Que fosse gorda por inteiro Até ficaria bonito Mas não Eu engordo na barriga E engordo na bunda Aí fica com os braços finos E com as pernas finas E eu acho E eu não gosto Eu acho que fica feio Então eu não estou satisfeito Comigo, com o meu corpo O que eu vou fazer? Eu vou tentar mudá-lo Por esse motivo Não pra mostrar pra sociedade Que eu estou magro Porque a sociedade Enquanto a gente tem que ser magro Não, porque eu não estava feliz Com o que eu estava vendo A segunda pergunta É o que eu como durante o dia Como eu falei Eu já gravei um vídeo pra vocês E eu vou tentar falar assim Que eu lembrar rapidamente Pra não ficar muito maçante Eu tenho uma rotina Já na minha cabeça toda Toda planejada Eu durmo 8 horas por dia Eu vou dormir geralmente As 3, 4 horas da manhã Editando vídeo Escrevendo post Ou fazendo coisa pra faculdade Pra quem não sabe Eu faço faculdade E aí então eu vou dormir As 3, 4 horas da manhã E acordo 11 horas Muita gente fala Não, porque você dorme demais Você acorda muito tarde Gente, eu durmo as 8 horas necessárias Que o corpo humano necessita Tem gente que dorme Eu não durmo nem a mais Nem a menos Eu durmo as minhas 8 horas Que me é de direito Tá bom? Então para de ficar enchendo o saco E aí eu acordo E a primeira coisa que eu faço É tomar meio copo de água morna Com limão Porque o limão Ele estimula na digestão Então eu senti já na primeira semana Uma diferença, redução Eu estava muito inchado E o limão conseguiu me desinchar Então eu faço isso todos os dias Salve os dias que Ou eu esqueço Ou eu estou enjoado Aí eu não tomo Não sou aquela pessoa que fica Ah, eu tenho que tomar Não Eu tomo todos os dias da semana Mas quando eu não estou a fim Eu não vou e não tomo Não tem essa Eu não tenho essa Falar nisso A dieta pra mim é assim Eu tenho na minha cabeça O que eu tenho que comer Mas se aparecer alguma coisa Que eu tiver com vontade De comer E vi a calhada eu comer E depois eu sei Que eu tenho que queimar isso Então eu vou e caminho E tal Falar isso Eu já aproveito o gancho Pra dizer que eu caminho Todos os dias Uma hora Eu resolvi voltar Andando todos os dias Da minha faculdade Então eu coloco um short Uma bermuda Na minha bolsa Porque geralmente Quando eu vou estar frio Então eu vou com calça jeans Um tênis E camiseta Coloco uma bermuda Na minha bolsa E quando chega Na hora de voltar Eu coloco a bermuda Tudo caminhando Dá mais ou menos uma hora Voltando pra minha alimentação Depois de três horas Que eu tomei água Depois de três horas Que eu tomei água com limão Eu vou almoçar Geralmente eu como De duas a duas e meia Daquelas espumadeiras de arroz Eu não como arroz integral Nem o tipo de arroz Arroz normal Um pouco de feijão Ou só o caldo do feijão E aí a mistura Geralmente é Ou frango Ou omelete Frango frito, né? Ou omelete Ou ovo cozido Se tiver assim Alguma coisa muito calórica Aqui em casa Por exemplo Se tiver bife Bife eu como uma vez na semana Quando tem salsicha, linguiça E essas coisas Aí eu coloco uma salada E legumes e vegetais Como qualquer legume E qualquer vegetal Pra mim não tem essa Esse é meu almoço Depois de três horas Eu vou e o iogurte Que eu fiz O iogurte caseiro Se você não viu ainda Vou deixar aqui Box de informações E depois de mais três horas É a hora de eu ir pra faculdade Então Eu não janto antes de ir pra faculdade Porque quando eu volto Eu volto com muita fome Porque eu caminhei Então Antes de ir pra faculdade Ou eu como duas Três torradas Com café Ou uma fruta E levo pra faculdade Também algo pra eu comer Ou uma fruta Ou uma proteína Em pó Chega lá Eu diluo com água E tomo E quando eu volto pra casa Eu janto um pouco menos Uma espumadeira de arroz Feijão Salada aí Que tiver de mistura Umelete Essas coisas Resumindo Eu não deixei de comer As coisas que eu já comia antes Só que agora eu como Em porções menores E de três em três horas Uma coisa que eu preciso Que eu preciso me educar É tomar água No começo da dieta Eu estava tomando bastante água Eu tomava já de manhã Dois litros de água Pra poder ficar livre Durante o dia Então a água é super importante Pra auxiliar na dieta E a água é essencial pra tudo Pra pele Pra unha Pra dente Pra barba Pra tudo Então eu preciso Me policiar referente a isso E tomar mais água E a terceira pergunta Que eu estou achando Eu tiro pelo que eu vejo Eu ouço das pessoas na rua Todo mundo que me encontra Fala Nossa como você está mais magro Como seu rosto está mais magro É A minha barriga ela diminuiu Só que ela não está do jeito Que eu quero Não está do jeito Que ela deveria estar Devido a eu Eu sei que eu Eu burlo um pouco Sabe Eu dou uma jacada No final de semana Não referente a comida Mas referente a bebida Não deixei de tomar cerveja Não deixei de tomar caipirinha Nesse final de semana Nessa semana agora Que se passou Foi a semana Não sei quanto eu vou postar Esse vídeo Mas a semana passada Hoje é sábado Então eu estou gravando No sábado Essa semana toda que passou E nesse sábado Eu não ingeri Nenhuma bebida alcoólica E se eu for ingerir Eu vou optar somente Por cerveja Não vou mais beber Vodka Caipirinha E essas coisas Porque a caipirinha Vai açúcar E açúcar É um dos principais ingredientes Que faz a nossa barriga Inchar Falei demais né Eu acho que esse é o resumão E o que eu estou achando Eu estou muito contente Com o resultado Quando não Eu não consigo caminhar Depois da faculdade Eu entro no YouTube Coloco qualquer tipo de aula Ou zumba Ou funk Ou axé E me exercito aqui em casa O importante é você se exercitar Porque se você come E fica parado Com certeza você vai engordar E eu queria dizer Já deixar registrado aqui nesse vídeo Que eu não acho errado A pessoa ser gorda Se a pessoa é feliz Se ela está de bem com ela mesma Está tudo ok Eu não estava feliz E foi o que eu já disse Eu ficava parecendo um esmilinguido Com as pernas finas Com os braços finos Com a bunda Com a barriga grande Então eu não achava bonito E fora que eu já me sinto totalmente diferente Eu sinto que a minha saúde está melhor Como eu quero viver até os 100 anos Eu estava na hora já De eu tomar alguma atitude Tá bom? E hoje era mais isso mesmo Um bate-papo aqui Algumas pessoas pediram Para eu gravar Para eu contar O que eu estava achando Da minha dieta Como eu comecei Por que eu comecei Quem eu sigo Eu sigo o Insta da Kéfera Da Evelyn Da Jujutsalimane Da Tassiane Tassiane não Da Bumbu na Nuca Gente Esqueci Tissiane Graciane Barbosa É, acho que são esses Mas depois eu vou fazer um post no blog também Contando todo mundo que eu sigo Respondendo alguma pergunta Se eu não consegui responder aqui nesse vídeo Vou encerrar por aqui Para não ficar muito longo Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês Se curtiu Não se esquece de clicar em gostei Para me ajudar Se inscreve aqui no canal Para eu ficar feliz Tá bom? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais Porque lá eu também dou algumas dúvidas de dieta Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau